No vídeo de hoje, o que eu estou fazendo aqui com vocês, vou estar fazendo o teste de pintar aqui a raiz atrás só para me ver se só com a tinta vai dar para mim pintar aqui, porque para quem não sabe, antes eu pintava meu cabelo e depois comecei a descolorir, só que o descolorimento acabou com meu cabelo, eu não vou dizer coisa pior porque acabou com meu cabelo, então eu estou querendo pintar como eu pintava sempre e meu cabelo não era destruído, depois dessas mechas que eu comecei a fazer, tive corte química, nem falo direto, meu cabelo está desse jeito porque eu tive que cortar, meu cabelo estava bem aqui, eu tive que cortar, meu cabelo está aqui, então já que eu gosto do loiro, eu vou estar mantendo ele só com a tinta, meus amores, e o que eu vou estar fazendo? Vou estar botando na raiz dela, se eu ver que não dá certo, eu vou comprar um pôr descolorante, só para mim, pois ó, aí quando ela começar, eu já venho e retoco todo mês, para não ficar grande, por ela estar muito grande, aí eu não sei, aí eu vou fazer uma meta aqui atrás, aí eu vou ver como é que vai ficar, aí a tinta que eu comprei, meus amores, foi essa, ó, está vendo? Essa daqui, eu só comprei uma, que é só para mim fazer o teste, né, ela vem com esse, com esse tubinho aqui também, ó, esse aqui é o que pinta, e esse aqui é depois, quando termina de pintar, que é para você coisar, e aqui, vê o papelzinho, né, e a luva, então, é, eu vou testar, e se der certo, amanhã eu vou comprar outra, né, Porque eu acho que para mim, a raiz por ela estar muito escura, não vai ter que ser duas dessas, então, se tu gostar desse vídeo, né, deixa teu like, meus amores, te inscreve, ativa teu sininho todos, para não perder nenhum vídeo, para quando eu postar, vocês sempre estão aí para receber, está uma zoada danada de som, se não der certo, eu vou ter que elitar esse vídeo todinho, mas é isso, né, espero que vocês gostem, deixa aí o seu like, o seu gostei, a sua curtida maravilhosa, né, então, vou estar vindo, então, fazendo, né, é, toda minha raiz, se der certo, com o teste de mecha que eu vou fazer, né, um teste de mecha mais com tinta, não é com descolorante, então, quando minha filha acordar, eu vou fazer, se eu fizer e der certo, eu ainda vou lá em cima, comprar uma tinta, pois já é domingo, mas, né, vou ver se tem alguma coisa aberta para me pintar com ele todo, aí eu volto com ele todo pintado, e é isso, meus amores, né, não vou estar falando muito, né, beijo!